Fala galerinha do YouTube, hoje a gente tá aqui mais uma vez, voando o drone né, achando que ele não vai estar, dessa vez rapaziada a gente vai fazer um voo aqui, explorando mais a cidade, tenho vontade de explorar ali por cima, vou descer bastante ali naquela rua, então vamos simbora rapaziada, bicar o bichinho aqui todo pra frente aqui agora, falar igual o vanzão, bicar o bichinho todo pra frente aqui agora, vou dar uma brecada monstra aqui pra virar nessa rua, vamos lá, o robô sabe mais coisa, bueno, estão queimando coisa ali atrás, esse povo não se aquieta não, desceu um pouquinho aqui a gimbal dele pra dar de observar melhor, o drone que eu tô usando é um Phantom 3, standard, e olha essa casa aqui rapaziada, muito da hora essa casa aí, eu ia falar piscina, mas não é não, açude, sei lá o que é aquilo ali, da hora que vai fazendo uma curva, o que o pessoal fala muito na internet aqui é que essa cidade aqui ela é muito, ela tem muitas árvores né, tem cidade aí que quase não tem árvore, essa aqui tem muita mesmo, ainda tá uma bagaceira pra cá ainda, muito suja as ruas ainda, vamos indo rapaziada, pra ali já não tem nada, pro canto esquerdo aí da tela já não tem nada, só máquina, pisar, lavrado, lavrado, mas tem umas casas bacanas pra cá hein, vamos indo rapaziada, já tamo observando ali ó, casinha com piscina e tal, vamos invadir muita privacidade, vamos continuar indo aqui, já tem duas torres ali de antena, passar bem, não vou passar muito perto não, vou passar na rua, passando perto, só pra ver, ô louco, tem muita piscina pra cá hein, amanhã, tem muita piscina velho, o pessoal tá tacando fogo nas coisas ali, ó a torre aí passando bem do lado, tô passando até baixo, perto dela, já tá tacando uma distância de mil e setecentos metros, chegando na casa dos dois quilômetros aí rapaziada, vamos continuar indo, o dronezinho aqui tá bravo, descer essa rua aqui todinha, o sinal tá dando uma asoscilada aqui, mas tá indo de boa, se fosse o Fentão 4 Pro, já metia o modo esporte aqui, né, voando, o louco isso aqui nem parece com a cidade, ó, um lugar de tamanho de carreta, muito doido, muito doido mesmo, fazer a volta aqui, continuar indo, que a gente já deu um rolê bem grande hein rapaziada, vocês ficarem vendo aí ó, vocês vão conhecer mais aí Boa Vista, o motorzinho aqui tão quase, tão tudo torrando aqui nesse sol, velho, tá quente, você fica vendo o vídeo aí, vê a tela clarona, não é à toa não, o sol tá pegando fogo mesmo, agora tá dando duas horas da tarde, então ele ainda tá um pouco em cima ainda, vamos continuar indo aqui, uma dica que eu dou pra vocês aí com o controle do Fenton 3 Standard, é que vocês fiquem mantendo ele meio que apontado pra baixo, entendeu, porque todo mundo aponta o controle pra cima, achando que vai melhorar o sinal, piora, então a dica que eu dou é continuar apontando o controle pra baixo, não pro chão né, mas tipo, mantém ele centralizado com a linha do horizonte, tipo isso, vamos perder um pouco de altitude aqui, que a gente tava a 120 metros, vamos continuar indo que ele tá indo rápido até, e rapaziada, nunca voar tão baixo, porque dependendo de onde você estiver, pode ter muitas torres de energia, às vezes não dá nem pra ver, mano, o trono tá indo bravo, a gente pode fazer uma long, talvez no próximo vídeo, indo lá, tá vendo lá, no, 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 no horizonte lá, só um nadão mesmo, a gente pode fazer uma long lá, a gente pode fazer uma longa na distância que ele vai ir, a gente vai ver isso daí no próximo vídeo, rapaziada, 29 aqui ó, opa, tá variando bastante, dá uma volta aqui, e caldo sim pra frente, vocês podem ver, eu tô na altura boa, eu tô a uns, eu tô a 50 metros de altura, ó rapaziada ó, tô vendo daqui ó, é uma boa, é uma boa maneira de explicar pra vocês ó, vocês tão vendo aí ó, esses, esses postos de energia, é muito perigoso, dependendo de onde você estiver voando, se tu não enxergar um pote desse aí, tu tá lascado, tu tem que ser bem atencioso mesmo, olha o carinha na bike ali ó, tem que ser bem atencioso né, e os bichão são grosso, isso daí é tudo cabo de alta tensão, bem rapaziada, esse aí foi o vídeo a gente dando rolê, espero que vocês tenham gostado, e a gente vai tentar uma long no próximo vídeo, valeu, falou, fui!